e fala aí galera que fala o foco que hoje está vendo mais um vídeo para vocês e dessa vez agora não é minecraft eu cansei um pouquinho da minecraft né hoje eu vou ensinando algumas pessoas o tutorial galera isso mesmo o tutorial de como criar um server né então vamos nessa né galera primeiro vocês vão ter que baixar o app chamado pocket mine mp pocket mine mp e aí depois galera depois de ter baixado né vocês pegam entram nele e vou colocar isso aqui e aqui ó vai tá aqui baixa lá embaixo no development espera fazer um valor e depende da sua internet né galera se a internet ficou boa ou foi ruim foi a minha boa aí vai tá aqui já o server pra pra vocês aí vão tá vocês arrumam o certo se você quiser que o port ou não aí você pega clica no start server volta né galera e a abriu seu minecraft clica em jogar que tá bugado eu não tô conseguindo clicar eita entrando tudo bem e espera aqui tá bom bom galera não vai entrar né mas é por causa que tem um bug no celular que você tem que desligar Ligar de novo E aí vai ser muito demorado Pra vocês Mas pega galera, pega Tá aqui o server do meu amigo Que ele fez né galera Você bota o IP aí pra jogar com seus amigos Dá pra entrar de boa Estou entrando aqui Eu acho que é o meu amigo Escolar a espada de fé De uma né Então foi isso né galera Tudo que eu tenho ajudado Funciona sim Não é mentira Então Falou e Tchau